Bom dia senhoras e senhores, caríssimo deputado Admilson Rodrigues, declaro aberta a presente em reunião de audiência pública da Comissão de Ambiente destinada a debater o futuro das áreas protegidas no Brasil. O requerimento para a realização deste evento é de autoria do deputado Admilson Rodrigues. Pessoal para... não é pessoal? Ou é PPS? Pessoal. É mais radical, pessoal. Comunica a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na programação da emissora. Convido a ocupar a mesa os nossos expositores convidados, o Romacil Gentil Cretan, coordenador da articulação nacional dos povos indígenas do Brasil na região sul, o Nurit Benzuan, especialista em áreas protegidas, o Roberto Bizantin, que preside o Instituto Chico Mendes, o Cardo Eduardo Portela, coordenador-geral do Meio Ambiente do INCRA. E convido para estar conosco o deputado Sarney Filho, acompanhado de seu deputado estadual e seu herdeiro político. Como é o nome dele, Sarney Filho? Adriano. Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Deputado estadual do Maranhão e também dedicado à causa ambiental. O deputado Sarney Filho é o presidente da Frente de Proteção ao Meio Ambiente, Frente Ambientalista. Prestado esses esclarecimentos iniciais, nós vamos conceder a palavra a cada convidado por 15 minutos. os debates. Desde já agradecemos e pedimos a cada convidado que observe o tempo proposto para a exposição a um cronômetro de contagem de tempo ao nosso lado esquerdo. Informo aos palestrantes, parlamentares e presentes que essa comissão promoverá um debate interativo nesta audiência pública por meio do portal Democracia, ferramenta interativa da Câmara dos Deputados. Servidores desta comissão estão encarregados de moderar as perguntas dos internautas que acompanham esta audiência, as quais serão respondidas pelos nossos convidados ou pelos parlamentares. informo que esta reunião está sendo gravada. Por isso, solicito aos palestrantes o obsequio de sempre utilizarem o microfone para as suas intervenções. peço aos palestrantes que assinem autorização para que a Câmara dos Deputados publique suas exposições e utilize suas imagens para a transmissão pela internet em programas da Casa. Essa audiência pública, ela foi solicitada pelo deputado Edmilson Rodrigues, tem o propósito de discutir justamente a questão das áreas protegidas no Brasil. Hoje a política nacional e a dos Estados Estados Unidos tem nas reservas, os parques, nas unidades de conservação, uma forma efetiva de proteção dessas áreas. O Brasil, todos sabem, é um país continental, é um país como se usa hoje o termo até o Brasil, Brasil é mega em tudo e é mega em diversidade, mas também é mega em descaso de proteção de seus biomas, de suas florestas, de seus rios. Está aí o desastre da falta de água e o Brasil também tem um papel importante na questão das mudanças climáticas. Esse final de ano, inclusive, o Brasil vai estar presente na Conferência de País e deverá assinar um acordo que será fundamental para os próximos anos no que diz respeito à sua política de proteção ambiental. Não precisa repetir, mas vocês sabem que o Brasil, ao longo da sua história, extinguiu praticamente a Mata Atlântica, metade da Caatinga, está avançando nos cerrados e na Amazônia ainda é um grande desafio ao poder público, e sobretudo ao poder público e à sociedade no que diz respeito a tomar consciência e proteger o que o Brasil tem de valioso. Agora, nós vamos debatir aqui, sobretudo, o papel das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas, que tem, que representam áreas de proteção, porque são áreas de proteção vivas, são pessoas que vivem nessas regiões e dão mais até uma segurança no que diz respeito a manter o território livre de invasões danosas ao meio ambiente. Mas também são comunidades que sofrem uma necessidade, uma ajuda maior do poder público. E nesse sentido é que nós vamos aqui ouvir os palestrantes sobre o que se está fazendo hoje, pelo poder constituído, o poder do Estado e os representantes dessas comunidades que estão vivendo o problema no local. Temos o INCRA aqui, que também tem uma reserva territorial imensa, temos aqui o nosso representante das comunidades indígenas e o Vazentim, que representa o nosso Instituto Chico Mendes, que é a grande novidade desses últimos anos da política ambiental, foi a criação do Instituto Chico Mendes. E tem a nossa expositora, Nourith Benzoan, especialista em áreas protegidas e colaboradora do Instituto Socioambiental. Vou passar inicialmente a palavra ao autor do requerimento, que é esse grande ambientalista, deputado Rodrigues. É de Wilson Rodrigues. Presidente Atila Lira, primeiro, é uma honra tê-lo aqui na presidência desta audiência pública e agradecer os convidados pela contribuição a este debate que cumpre, digamos, um papel estratégico mesmo. O que se objetiva aqui, centralmente, é refletir sobre um projeto de futuro, portanto, um projeto de desenvolvimento para o país. Eu creio que faz-se uma grande confusão entre dois conceitos, crescimento e desenvolvimento. É possível que um país declare as suas estatísticas oficiais, crescimento do PIB, crescimento da pauta de exportação, crescimento até da renda per capita, que por ser média não significa que todos estejam ganhando, em geral, reflete o inverso, mas que isso não signifique necessariamente desenvolvimento. Então, esta audiência, ela, por ser da Comissão de Meio Ambiente, a meu ver, ela cumpre esse papel. Não se pode falar em desenvolvimento social sem o seu par dialético, indissociável, portanto, que é o equilíbrio, ou poderíamos falar até o desenvolvimento ambiental, o equilíbrio ecológico. O aprofundamento da crise ambiental, ela está sempre ligada ao aprofundamento da crise social. Então, não dá para falar em direitos, ou como o David Harvard fala em direitos humanos, pensemos como o direito à cidade, sem pensarmos, portanto, que esse par deve estar harmonicamente estruturado, equilíbrio ecológico, equilíbrio ambiental. Então, vivemos um período histórico muito especial, o Brasil passa por um processo de reprimarização da economia, que é realmente muito significativo. Significa dizer que o que sustenta hoje a economia, e em certa medida explica em grande parte a crise que vivemos hoje, é o fato de sermos exportadores de commodities. Então, exportamos gado em pé, até para os irmãos venezuelanos, para o Líbano e para outros países. O Pará, o meu estado e a Amazônia como um todo, exporta fundamentalmente produtos primários ou semi-elaborados. E, para ter uma ideia, a mina de cobre inaugurada em 2004, eu estava presente com Lula, Serra Sossego, tornou o Brasil superavitário em cobre. O período previsto para que a montanha de cobre fosse desaparecer, seram 17 anos. Nós estamos aqui há 11 anos e praticamente esgotou o cobre. Busca-se outras fontes, porque a intensificação da produção foi realmente muito significativa. Quando, em 89, eu acompanhei uma visita de intelectuais e professores do Lula, da campanha do Lula, visitei a Serra dos Carajás, o ex-governador, que depois ficou conhecido como governador do PSDB no Pará, o Almir Gabriel, participou. E ele lembrava, quando se criticava a retirada do minério de ferro, nós temos aqui pelo menos 400 e poucos, quase 500 anos para a extração desse minério. Porque, naquela altura, falava-se em 250 mil toneladas dia. Hoje, fala-se em 1 milhão e meio de toneladas dia. Então, multiplicam por 6, 7, 8. E, como são commodities, não há valor agregado, gera-se pouco emprego, há uma destruição ambiental realmente muito significativa, tanto no minério quanto em relação à madeira. E, realmente, não se pode falar, portanto, que isso seja desenvolvimento. É ontem, e anteontem, quem leu as manchetes, especialmente lá no Pará, tem um instituto, o Imazon, que trabalha com assessoramento remoto. Mesmo reconhecendo que 53% no período da análise, senhor presidente, as nuvens carregadas inviabilizavam uma análise mais precisa, os 47% da floresta amazônica analisados nos deram conta de um crescimento, entre março de 2014 e 2015, de 195% do crescimento do desmatamento, apesar de toda uma preocupação demonstrada com o chamado desenvolvimento sustentável, que, aliás, esta comissão é de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, esta reunião importante, ela cumpre esse papel, não tem aqui fórmulas, verdades absolutas, tem gente séria, que representa instituições que, dentro do Estado, cumprem um papel, e eu vejo que tanto no INCRA como na FUNAI, quanto no Instituto Chico Mendes, a despeito de ser o Estado e ter uma lógica predominante, mas há muita gente, assim, que luta internamente para construir um desenvolvimento verdadeiro para o país. E, naturalmente, que era importante ouvir também a voz de instituições que, às vezes, são não governamentais, mas têm um investimento em pesquisas e, portanto, fala com a força, digamos assim, da ciência, do pensamento, digamos, o conhecimento sistematizado, o que é importante, ao mesmo tempo, ter a representação da APIB, da Articulação Nacional dos Povos Indígenas, na semana posterior ao movimento que se realizou aqui de forma tão bela e enriquecedora da diversidade brasileira. Então, acho que estamos em bom momento. Por fim, dizer que não é de hoje a preocupação. Revolução de 30, nos deu um presidente, Getúlio Vargas, que deu duas grandes contribuições. Uma, a Lei das Águas. E a outra, no mesmo período, em 34, um Código Florestal, que depois foi incorporado de forma muito, alguns conceitos, inclusive, veja bem, na primeira metade do século XX, mas foram consolidados em 65, no Código Florestal, que recebeu mudanças importantes recentemente, mas manteve certas categorias e conceitos, como as APPs, as áreas de preservação ambiental. Aliás, conceitos que foram incorporados na Constituição de 88, especialmente o artigo 170, inciso VI. Então, essa audiência, ela cumpre esse papel. Não só debater os conceitos, mas ver, do ponto de vista institucional, o que está sendo feito, do ponto de vista, digamos, das instituições não governamentais, quais são as preocupações, quais são os dados significativos, do ponto de vista dos movimentos sociais, e particularmente dos povos indígenas, quais são as preocupações, qual é a dimensão da crise enfrentada hoje, e, portanto, de que modo esta comissão aqui pode ter essas matérias que aqui são trazidas e refletidas, como um aporte para a formulação de normas, de leis, de projetos, que ajudem a construir esse Brasil justo e feliz. Então, muito obrigado pela presença de todos. E só uma justificativa, presidente. Eu acabei de sair da comissão, da presidente da comissão de finanças e tributação, onde estamos conversando lá com o TCU. Marquei presença na PEC 215, que trata a demarcação de terras indígenas. Também marquei presença na comissão, na parlamentar de enquete sobre o sistema carcerário. E, antes das nove, marquei presença na comissão parlamentar de enquete sobre a Petrobras. E já falei na tribuna, porque hoje a sessão começa de manhã, às nove horas, foi o primeiro, por sinal, inscrito. Só para dizer que não sou só eu. Grande parte dos deputados estão tendo que se dividir, e nós não somos deuses, não temos o poder da ubiquidade. No entanto, esta audiência é importante, com maior ou menor presença dos deputados, porque é um registro histórico, e tudo o que aqui for falado, os debates e as contribuições servirão de insumo para ações do presente, visando esse futuro justo e feliz. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos expositores, eu resisto à presença do deputado Sarney Filho, deputado Conceição Sampaio, deputado Ricardo Izar, deputado Augusto Carvalho, e passo a palavra para o nosso coordenador de articulação de povos indígenas do Brasil, região sul, o nosso expositor, Cretan. Oi. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Cumprimentar aí a presidência da comissão, né? O presidente da comissão e cumprimento os demais expositores. No dia de hoje, eu venho representando a articulação dos povos indígenas do Brasil. A PIB, ela é formada por cinco organizações regionais, do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E eu represento a coordenação executiva pela região sul. Então, mais do que nunca, para nós que vivemos na região sul, somos... Tudo o que acontece de ruim, principalmente para a questão ambiental, começa lá pela região sul. O principal acontecimento, essa pega 215, né? Que saiu da nossa região, que são os... A região sul é uma região europeia, né? Porque fomos colonizados pelos europeus. E não se trata só de direitos, não. Se trata de uma questão muito preconceituosa e racista que a gente ainda tem nesse país, principalmente vinda da região sul. E essa... E esse preconceito, ele vem crescendo, né? Crescendo. Agora, a última fronteira agrícola que eles têm que atingir seria a região amazônica. E a gente já... O Brasil já está sentindo essas consequências, né? Que são a questão do clima. É devido a esse desmatamento desordenado, né? Devido ao Estado brasileiro não ter essa preocupação em preservar o seu meio ambiente, deixar muitas vezes para nós, povos indígenas, o responsável. Para muitas vezes estar enfrentando o garimpeiro, estar enfrentando o madeireiro, né? E principalmente o avanço do gado para cima dessas terras, né? E uma situação que o país também não se atenta para isso, que o Brasil, no meu entendimento, ele é um país que está terceirizado. O solo brasileiro, ele está terceirizado. Só que nós não se atentamos para isso. Porque hoje esses países como Estados Unidos, como a Europa e a Ásia, eles não têm território para a expansão da soja. O Brasil tem esses territórios para essa expansão da soja. Essa soja que desgraça os povos indígenas, quilombolas e todas as comunidades tradicionais que vivem na terra e principalmente os pequenos agricultores. Porque se tem um povo que alimenta o Brasil, se chama pequenos agricultores. Eles não são ruralistas que alimentam. Ruralista, ele só alimenta porco na Alemanha e alimenta gado na Holanda, né? Com a soja transgênica, que está comprovado que ela é cancerígena, a soja transgênica. Então, toda essa riqueza que é o nosso solo terceirizado, né? Que eu tenho orgulho de ser brasileiro, de ser indígena e todo aquele que é brasileiro, verdadeiro, também tem orgulho. Mas a gente tem que entender que o nosso solo está terceirizado e isso é os nossos maiores inimigos. Porque esses financiamentos que vêm de fora, principalmente financiamentos que já ficam garantidos aqui dentro do Congresso Nacional, né? Que todo mundo tem acompanhado, financiamento principalmente do Banco do Brasil, BNDES, esses grandes bancos, né? Que financiam todo esse desmatamento e que financiam a diminuição das terras indígenas no país e financiam a diminuição do ambiente, né? Porque para nós, povos indígenas, a gente não chama de meio ambiente, nós chamamos de ambiente. Porque nós vivemos ali junto com a floresta, vivemos junto ali com os animais, vivemos junto com os rios, com os peixes e nós temos que sobreviver dentro daquele ambiente ali e se adaptar a ele, não adaptar ele a nós. Porque quando falam que nós, os povos indígenas, somos um obstáculo para o crescimento do país, nunca foi verdade isso e nunca vai ser verdadeira essa afirmação. O que a gente não quer é um desenvolvimento onde que só beneficia ruralista. se todo o povo brasileiro, quando elege as pessoas que vêm para essa casa, fizesse as mesmas manifestações que nós temos acompanhado contra esse tipo de pessoas que não consultam os povos indígenas, não consultam os brasileiros para criar projetos de emenda constitucional para o país, nós teríamos um país bem diferente. Mas nós mesmos, os brasileiros, somos responsáveis também por eleger esses nossos representantes aqui e nunca mais depois a gente vai atrás para fazer as cobranças para ele. Então, ele chega aqui, principalmente, a PEC 215, que é uma ameaça aos territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, áreas preservadas, unidades de conservação, que hoje é uma ameaça. a redução de terras que já foram demarcadas, homologadas, a revisão dessas terras, a revisão das áreas protegidas, a revisão das terras quilombolas, tudo isso, essa PEC 215 vai ser a desgraça do futuro. Onde que, mais uma vez, essa terceirização do nosso país, a partir da hora que nós perder aqui dentro desse congresso, através da PEC 215, vai avançar para cima dos nossos territórios. E nós, povos indígenas, nós sempre trabalhamos com a previsão do futuro. Porque nós temos nossos filhos, nossos filhos precisam ter terras, terras saudáveis, terras com meio ambiente protegido. Porque dentro daquela terra, ali, nós vivemos a nossa parte, a nossa espiritualidade. Ali, nós tiramos a nossa medicina. Ali, a nossa cultura está envolvida com aquela terra. Eu sou caingangue, eu sou lá da região sul. A região sul era coberta de aralcárias. Eu vim da Mata Atlântica, como o deputado falou, a extinção da Mata Atlântica na região sul. É isso que está indo para cima da Amazônia, a gente esqueceu de falar do Pantanal. Mas hoje, tem até uma distância para se plantar próximo do Pantanal. É uma desgraça destruir o Pantanal, a beleza que a gente acompanha, que a gente tem visto do Pantanal, Mato Grosso. Aralcária, pode significar, nos anos, nos anos, no começo de 1900, a riqueza do sul do Brasil. Só que Aralcária, a minha cultura caingangue, o meu ritual, vem da Aralcária. Eu dependo da Aralcária para mim ter o meu ritual, desde a minha pintura do meu corpo, até a bebida que eu tomo para o ritual. Hoje, não existe mais Aralcária na região sul. Então, quando você destrói uma floresta, você não tem noção do que você está exterminando ali dentro. Você está exterminando a cultura de um povo, você está destruindo um bioma que você, muitas vezes, não tem nem noção do que está acontecendo para o futuro da geração que vem. que nós, os povos indígenas, pensamos sempre no futuro, que é os nossos filhos. Hoje ainda, presidente, a maior reserva de Aralcária do mundo está na minha aldeia, na terra indígena Mangueirinha, que fica no sudoeste do Paraná. 70% da minha terra é floresta e Aralcária. Nós temos a maior Aralcária do mundo hoje, que é cinco homens para abracar ela. Ela é muito alta. Ela tem mil anos. Então, quantos, quantos caingangues, quantas gerações de caingangues que passaram por baixo daquela Aralcária? O sul era coberto de Aralcária. Hoje, não tem mais. Hoje, nós somos 32 mil caingangues. A cultura caingangue, o ritual caingangue, era o originário da Aralcária. Então, para quem destrói o meio ambiente e para quem está lutando contra, que quer passar essa PEC 215, não tem noção do que é a destruição que vai causar para o Estado brasileiro. E não é só para o Estado brasileiro, é para o mundo, porque hoje todos nós temos a consciência de que a Amazônia é o pulmão do mundo hoje. São Paulo, por exemplo, hoje, o que está acontecendo em São Paulo, a falta de água, não precisa ser muito estudioso para entender a umidade que a Amazônia para poder chover na região centro-oeste, sudeste, né, e hoje está aí o resultado. O Brasil é campeão em assinar leis, em criar leis, em fazer leis, leis internacionais, leis nacionais, seja no Senado, seja aqui na Câmara dos Deputados, é campeão. hoje tem lei para tudo, mas o Brasil também não cumpre nada. Os nossos presidentes, os nossos, todo mundo quer assinar uma lei, mas cumprir com o povo brasileiro acaba não cumprindo. Então, não adianta leis e leis e leis se você não vai cumprir. O Estado brasileiro tem que se atentar, então, por que essa comissão é importante? É importante para a gente estar debatendo e discutindo de que maneira que esse país tem como crescer, sim, de que maneira que esse país tem como se auto-sustentar sem que o nosso território fique terceirizado, né, porque quem sofre são as nossas crianças que hoje estão embaixo de lona acampada em beira de BR. 70% da população sul-brasileira e do Mato Grosso do Sul que hoje estão embaixo de acampamento são formados por crianças. Crianças de 0 a 11 anos. 70% e 30% que é a população adulta e os jovens. Então, quantas crianças hoje, principalmente os agrotóxicos, também queria falar um pouquinho, os agrotóxicos em outros países está proibido, aqui no Brasil é um país sem lei, os agrotóxicos podem ser usados a qualquer momento. As crianças que moram perto das, têm ferida na pele, hoje, porque tomam água do rio, porque passam os aviões passando veneno na lavoura, os venenos que vão e esse vai, contamina os acampamentos onde eles estão. Muita criança hoje está com problema de pele devido aos agrotóxicos que aqui no Brasil, um país que é sem lei, tem muitas leis mas não cumpre lei sem lei. Outros países, Estados Unidos, Ásia, Europa, onde que são os terceirizadores do solo brasileiro, é proibido, mas aqui no Brasil é permitido. Então, se precisa sim, precisa ser políticas afirmativas, precisa sim que seja cumprida a lei, eu acho que não é só a questão aqui dentro, o legislativo, mas o judiciário também tem que ter essa ação. e principalmente o executivo. O executivo também tem que se cumprir e tem que se criar alternativa, porque se tem bilhões para a agricultura, para a soja, para o gado, por que que se não pode ter bilhões também para a proteção ambiental? Não só de todos, terras indígenas, quilombolas, áreas preservadas, unidades de conservação, então tem que se investir bilhões também, porque nós temos que ser paritários, porque se eles defendem, falando os grandes ruralistas, que é para alimentar o país, que eu não como soja, mas o meio ambiente eu necessito dele, então nós temos que ter os bilhões para a questão ambiental, mas tem os bilhões para os grandes ruralistas, mas tem que ter os bilhões também para a questão ambiental, e fazer os melhores investimentos que tem, precisa sim ter uma política formativa. Muito obrigado. Agradecemos a colaboração do nosso expositor Cretan, que representa os povos indígenas. Antes de passar a palavra para a Nurit. Ben-Susan. Ben-Susan. Olha aí, eu estou aprendendo. Nurit. Quero registrar a presença do deputado Josué Bankston. Bankston. O deputado Evair de Mello e o deputado Augusto Carvalho eu já tinha registrado, mas falo novamente. E quero passar a palavra para a nossa especialista em áreas protegidas. Não, Ricardo Isar, já falei. A Nurit. Ben-Susan, especialista em áreas protegidas e colaboradora do Instituto Socio-Ambiental. Eu vou ficar na frente da minha apresentação assim, né? Não, você chega só um pouquinho para lá, Carlos, aí eu fico aqui. Você fica aqui assim, Ah, lá na frente? Ah, ótimo. Ah, agora tem até um... Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Meio Ambiente, da pessoa do deputado Átila, e principalmente agradecer a fala do deputado Edmilson Rodrigues. Eu acho que quando ele falou que a gente está pensando aqui no futuro e que... Bom, a fala dele coincidiu completamente com o espírito da minha apresentação, tanto que eu coloquei o nome nela de uma máquina de fazer futuros. Porque o que a gente faz hoje, no presente, é uma máquina de fazer futuros. Então, eu queria também cumprimentar os meus colegas de mesa, o apresentante da APIB, o Vicentinho do ICMBio e o Carlos aqui do INCRA. Bom, quando a gente... Eu até pensei em vir assim, toda vestida de preto, porque quando eu penso no futuro das áreas protegidas no Brasil, eu penso nisso. E realmente, o que eu quero fazer aqui agora é tentar refletir com vocês por que o futuro das áreas protegidas no Brasil parece tão sombrio nesse momento. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu venho trabalhando com esse tema há 25 anos. se eu, se alguém me perguntasse há 15 anos atrás, se eu acharia que eu estaria aqui, no ano de 2015, dizendo que o futuro das áreas protegidas no Brasil é sombrio, eu não teria acreditado. O que acontece hoje é que tudo o que a gente viu se consolidar nos últimos anos, está se desmanchando no ar com uma facilidade indescritível e difícil mesmo de aceitar e de acreditar. Nós, pertencentes às organizações não governamentais, movimentos sociais, gente que veio lutando para a consolidação de terras indígenas, de unidades de conservação, de territórios de quilombo, estamos perplexos diante desse retrocesso que existe hoje no Brasil. e é interessante porque ele é amplo, ele não atinge só as áreas protegidas, mas como o Romancio falou, ele consolidado, cristalizado na PEC 215, realmente parece que como a gente já estávamos já muito perplexos, mas esse grau de perplexidade que a PEC 215 trouxe para o debate é incrível, é realmente estranho. então eu vou tentar fazer uma reflexão aqui de por que que a gente está nessa situação, né? Bom, eu acho que a gente tem três motivações pelo menos para estar nessa situação hoje. Elas são a dificuldade, eu vou explicar cada uma delas, tá? Então é, uma é a dificuldade intrínseca, a segunda é a dificuldade de reconhecimento e a terceira que eu chamo de a maldição. Bom, primeiro a dificuldade intrínseca. O que que é a dificuldade intrínseca? A dificuldade intrínseca é a dificuldade de ter uma área protegida, a dificuldade de arrancar uma porção do nosso território da sanha predatória da nossa espécie, não é uma prerrogativa nossa, brasileiros, sul-americanos, é um problema que acontece no mundo todo. Arrancar uma parte do território e dizer, aqui vai ser diferente, aqui não vai ter mineração, aqui não vai ter agricultura, ou pelo menos não nos moldes habituais, aqui não vai ter pecuária. fazer isso é muito difícil, tanto é que a gente, quando a gente, o máximo que a gente consegue é colocar uma, cercar uma área, mas ainda a gente passa o tempo todo lidando com o conflito que aquela área protegida gera. Ou seja, a gente arranca uma porção do território da sanha predatória da espécie, mas continua cotidianamente tentando lidar com o conflito que acontece porque essa aquela área virou uma área protegida. Bom, os argumentos para dizer que a gente não deve arrancar uma parte do território e reservar-se essa parte do território são péssimos. Muita terra para pouco índio, a gente precisa de mais terras para agricultura, a contestação dos direitos dos remanescentes de quilombo, todos esses argumentos que a gente precisa entender muitos outros são péssimos. Eles não são argumentos que se sustentam. e todo mundo sabe disso. Bom, e aí vem aquela frase do Lutzenberger que todo mundo já conhece, mas que sempre é uma facada. A criação de uma área protegida é uma confissão de suicídio. Uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesmo, ela não pode estar certa. É claro que essa sociedade está errada. É claro que o modelo que ela está adotando é equivocado. É claro. É claro. bom, a outra questão é a dificuldade do reconhecimento. A dificuldade do reconhecimento é a dificuldade de reconhecer que as áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, territórios de quilombo e muitas outras, tem um papel que é extremamente relevante. e não é por falta de dados que a gente não tem esse reconhecimento. Por exemplo, quando a gente olha para a situação do desmatamento, a gente vê que o desmatamento acumulado nas terras indígenas e as bolinhas ficaram fora do lugar, mas enfim. É 1,9% sobre a área florestada original contidas nelas. Se a gente olhar para o desmatamento das unidades de conservação, isso é na Amazônia, das unidades de conservação federais e estaduais, a gente vê que está mais ou menos na ordem de 2,1%. Quando a gente olha para a situação fora dessas áreas, o número pula para 22,8%. A gente não está vendo embaixo, mas essa é uma conta que o Isa fez baseado nos dados do IMPA desde 2013, até 2013. Então, só para dar uma ideia para vocês, que não é que alguém ache que as áreas protegidas não colaboram para deter o desmatamento. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que as áreas protegidas colaboram para evitar desmatamento. Quando a gente olha para os serviços da biodiversidade, dados sobre a conexão entre a cobertura vegetal e a qualidade e a disponibilidade de água se acumulam. Todo mundo sabe que existe relação entre a cobertura vegetal e a qualidade e disponibilidade de água. Quando a gente fala, por exemplo, das perdas ligadas às perdas da agricultura, ligadas ao problema da polinização, há dados que se acumulam, se aglomeram, se amontoam. Ninguém duvida que haja essa relação. Quando a gente fala das perdas de solo, da salinização, perda de fertilidade e a conexão disso com a conservação da cobertura vegetal, da biodiversidade, todo mundo sabe. Quando a gente pensa, quando cada vez mais também dados sobre o papel dessas áreas protegidas para mitigação, para adaptação no futuro, para lidar com as mudanças climáticas, os dados também começam a se acumular. Ou seja, não é, a gente, a nossa dificuldade de reconhecimento da importância das áreas protegidas não é por falta de dados. Não é. Tem outra dimensão das áreas protegidas que a gente também tende a ignorar ou fazer de conta que não estamos vendo. as áreas protegidas têm um papel importantíssimo em minorar, mitigar a exclusão social. Isso acontece no campo. Quando a gente vê a questão das terras indígenas e terras de quilombo, nem precisa ser dita, mas uma quantidade grande de modalidades de áreas protegidas, de unidades de conservação, como reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, evidentemente estão fazendo diferença lá no campo em termos de exclusão social. e em termos de garantia inclusive de vida das pessoas no campo. E isso também é uma coisa documentada. Há um monte de informações sobre isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a dificuldade de reconhecimento ela vem de uma concepção e não de um conjunto de dados. Não é que falta dado sobre desmatamento. Não é que falta dado. O que acontece é que a gente evita esse reconhecimento a despeito dos dados que a gente tem. Bom, como eu dizia para vocês, apesar de todos esses dados acumulando, a gente não tem um reconhecimento amplo do papel das áreas protegidas. e é claro que isso faz toda a diferença. O terceiro ponto que eu chamo de amaldição é o seguinte. O Brasil insiste em considerar sua natureza exuberante como uma maldição da qual ele quer se livrar. Então, ele faz isso de todas as formas possíveis. Quer dizer, a gente vê isso nas mudanças do Código Florestal, a gente vê isso na desconstrução de toda a legislação socioambiental, a gente vê isso cotidianamente nos discursos de todos nós. Não é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados, do Senado, de todos nós, do setor privado brasileiro, da sociedade brasileira, como se o nosso passaporte para o futuro dependesse da gente deixar a nossa natureza exuberante para trás, se livrar dela. É como se não pudesse ser, como se houvesse uma incompatibilidade completa, irredutível e fatal. Se a gente não se livrar dessas florestas, dessa biodiversidade, o caminho para o futuro é um caminho não tão brilhante quanto ele seria sem a nossa natureza exuberante. Então, o que acontece é que, como o presente é uma máquina de fazer futuros, ou seja, o futuro que a gente quer depende do que a gente está fazendo agora. Não adianta a gente ficar achando que o futuro vai ser melhor se a gente não fizer nada agora. Então, o que acontece? Diante desse momento que a gente está passando agora, onde a gente tem uma desconstrução do marco legal socioambiental, que também é uma coisa sabida, a gente pode começar a enumerar uma quantidade enorme de leis, uma quantidade enorme de dispositivos que têm sido alterados, a gente pode falar do Código Florestal, a gente pode falar do projeto de lei de acesso aos recursos genéticos e conhecimento tradicional chamado novo marco da biodiversidade, a gente pode falar da PEC 215 e a gente poderia enumerar vários outros. Então, a gente tem esse cenário, a gente tem a interrupção clara ou um ritmo muito mais lento de definição de áreas protegidas, sejam terras indígenas, sejam unidades de conservação, seja território de quilombo, a gente veio crescendo alguns anos atrás, por isso que eu disse para vocês no começo que há 10 anos atrás alguém me dissesse, daqui 10 anos você vai estar dizendo que o futuro das áreas protegidas no Brasil é sombrio, eu ia dizer, não, não, mas claro, tudo que é sólido, literalmente, está se desmanchando no ar. Então, a gente tem várias iniciativas também que visam diminuir as unidades de conservação, os dados são tantos, lá no Instituto Socioambiental, no ISA, a gente tem como se fosse um um marcador de áreas que estão sendo diminuídas e desfeitas e tal, e esse número vai crescendo a cada dia, é impressionante. A gente também tem um problema que é um problema de fundo, é como se fosse uma escolha, aí sim, uma escolha de um futuro, uma escolha por um modelo, um modelo de desenvolvimento que é predatório, que é anacrônico, que é pouco criativo, e é um modelo que ele é um modelo que todos nós parece que adotamos, como eu disse para vocês, não é um modelo, não é uma coisa que a gente está vendo aqui na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, isso é um reflexo do que a sociedade acredita, eu acho que o fato da gente ter uma PEC, como a PEC 215, recepcionada de maneira acolhida, eu diria até, pelo Congresso Nacional, da maneira que foi acolhida, reflete, claro, uma expectativa também da sociedade, que muitas vezes acredita naqueles argumentos, terra demais para pouco índio, ou acredita que as unidades de conservação estão aí para travancar o progresso, a gente tem que entender que a gente não tem um conjunto de unidades de conservação, porque é bacana, a gente tem um conjunto de unidades de conservação, que é fundamental para um futuro melhor, um futuro com uma agricultura mais sustentável, com uma maior inclusão social, com uma possibilidade teórica e prática de lidar com as mudanças climáticas, um conjunto de benefícios que a gente sabe que elas trazem já. Bom, enfim, também, claro, tem vários problemas, as unidades de conservação, melhor que eu, o presidente do ICMBio pode dizer, atravessam vários problemas de gestão, orçamento, mas também há muitos outros problemas de fundo, que eles, esses, tem a ver com as terras indígenas, com os territórios de quilombo, mas também tem a ver com as unidades de conservação, que é um preconceito, é um racismo, é um preconceito contra essas populações que vivem nessas áreas. Então, o próprio sistema de unidades de conservação no país trata as pessoas de uma forma diferente. Então, a gente tem aí, poderíamos falar sobre isso várias horas, mas acho que não vai dar. Então, o que eu diria para vocês é o seguinte, realmente, se diante desse cenário, o futuro das unidades de conservação é, sim, muito sombrio, das terras indígenas, dos territórios de quilombo e das unidades de conservação no Brasil, é sombrio. Com a PEC 215, como disse o Romancil, a situação fica muito mais grave do que ela é, mas vale dizer que ela já é muito grave. e mais, e consequente, isso não vai vir sozinho, isso é uma máquina de fazer futuros. O nosso futuro vai ser sombrio certamente também se a gente escolher esse caminho. Isso é uma escolha, as coisas, o futuro é uma escolha. Existem muitos futuros possíveis e aí a gente tem que escolher o que a gente quer. Obrigada. Agradecemos a nossa expositora Núrit, e passamos a palavra ao nosso presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Bizantino. Uma saudação respeitosa a todos e a todas. Um cumprimento ao deputado Átila Lira, ao deputado de Milson, aos senhores parlamentares aqui presentes, aos colegas de mesa, o Cadu, o Cretan, a Núrit, e temos que nos manifestar agora entre as sombras projetadas, né? Ou aí você tem que agora mostrar... Não, eu começaria por opinar de que nós não deveríamos negligenciar o alerta que ela nos faz. Essencialmente, acho que a problematização no que diz respeito à situação atual e futura das áreas protegidas, corresponde, sim, a essa narrativa que chama atenção para os riscos e para, sobretudo, as decisões que estão sendo tomadas nesse momento. Disse bem a Núrit, o futuro é uma construção que se faz agora e não há determinismo sobre ele. Portanto, depende muito das decisões tomadas no presente. Decisões, inclusive, e especialmente, talvez, tomadas nessa própria casa. Com isso, queria saudar e agradecer realmente essa iniciativa. concordo de que nós temos informações, dados, conhecimentos mais do que suficiente para justificar o papel das áreas protegidas. Entretanto, acho que até mesmo o próprio Poder Executivo e os órgãos responsáveis pela gestão dessas áreas não comunicam adequadamente e, em muitas circunstâncias, não mobilizam a própria sociedade brasileira em defesa da manutenção e da ampliação dessas áreas. Então, por isso que é importante repercutir a partir da comissão e eu quero fazer um registro aqui em consideração do deputado Atila Lira, assim que ele assumiu a presença da comissão, uma das suas primeiras iniciativas foi a nos convocar e a convocar outras pessoas justamente para não só abrir a comissão, como de resto sempre tem sido a prática dessa comissão, mas também para nos ouvir sobre aquilo que nós considerássemos que pudesse ser elementos para uma agenda nessa comissão. E eu sugeri ao deputado e queria então começar a reflexão aqui recuperando essa sugestão de que nós não enfrentaremos ao nosso modo de ver esses desafios que estão colocados, essas ameaças e também as oportunidades associadas às áreas protegidas no país se não superarmos uma lacuna importantíssima do ponto de vista do futuro do nosso país, da nação e do próprio desenvolvimento que é a construção e a implementação de uma política nacional de ordenamento territorial. Nós temos muitas políticas territoriais. Aqui mesmo nós representamos uma delas que são a política ambiental especialmente no que diz respeito à criação da desconservação. Está aqui o INCRA, as terras indígenas, enfim, há um conjunto de políticas que têm uma natureza territorial porque elas interferem e definem o processo de apropriação, ocupação e uso do território. Mas o país de fato não tem uma política nacional de ordenamento e gestão do seu território. sou testemunha que no primeiro governo do presidente Lula liderados pelo então ministro da integração nacional com a participação de outros Cid Gomes Ciro Gomes e também o Ministério da Defesa Ministério do Meio Ambiente etc. houve a iniciativa de construir essa política. Ela chegou a ser elaborada, chegou a ser encaminhada inclusive à Casa Civil da Presidência da República. Entretanto não teve seu trâmite prosseguido de tal maneira que nós nos ressentimos ainda justamente de uma visão estratégica do território nacional que supere a natureza setorizada e fragmentada das políticas públicas como um todo. Que pudesse a partir dessas políticas orientar não só o poder público mas a iniciativa privada a sociedade brasileira num processo ordenado de ocupação e uso do território. porque sem isso aprofundando no que nos provoca a colega Núrit certamente as áreas protegidas por mais expressivas que sejam do ponto de vista do do que elas representam em termos do território nacional não serão suficientes para segurar aquilo que é tão desejado como o elemento central de um futuro que é a sustentabilidade. Agora a sustentabilidade entendida no seu conceito originário que também se utiliza a ideia o conceito de sustentabilidade de sustentável de forma tão abstrata e genérica que virou uma panaceia conta a história que os gregos quando quiseram inventar um remédio que curasse todos os males chamaram esse invento de panaceia quer dizer então assim virou também a questão da sustentabilidade se aplica a todas as dimensões da vida quando essencialmente sustentabilidade é justamente a capacidade dos sistemas naturais proverem os serviços ambientais essenciais para toda e qualquer atividade produtiva e econômica sem essa capacidade de funcionamento e manutenção dos sistemas naturais nenhuma sociedade poderá a médio e longo prazo progredir e nós estamos rodeados de exemplos em que vários sistemas naturais ocupados de forma desordenada e predatória colapsaram eu mesmo sou do Mato Grosso e cheguei na região norte do estado depois de ter nascido entre os caigangues lá em Xanchereca na terra indígena em Chapecó no todo velho todo Xibango e dos meus quatro irmãos três são nascidos na terra indígena os colonos que à época então tinham terras arrendadas que mantinham uma relação de dupla exploração em relação às terras indígenas porque exploravam os recursos naturais e também a mão de obra das comunidades indígenas na verdade essa mas chegou um ponto que o governo pegou e transferiu todo mundo para o Mato Grosso e nos deixou lá e uma parte foi para o Pará então na década de 70 nós chegamos 77, 78 no norte do estado de Mato Grosso e aonde que abundava todo o tipo de recursos naturais hoje você enfrenta uma situação de absoluta crise já inclusive de água no estado tão rico etc então outra vez essa ideia que nós sugerimos ao deputado eu acho que ela está na essência do próprio debate que nós estamos fazendo aqui é necessário inserir o sistema de unidades de conservação que tem a ver com o próprio pacto federativo porque articula a união estados e municípios dentro de uma abordagem mais ampla que resgate a capacidade não só de planejamento mas sobretudo de orientação dos investimentos dentro de uma lógica de ocupação ordenada do espaço como um todo quero dar um dado para ilustrar nós falamos muito e o deputado de Milso é da região ninguém mais credenciado do que ele para para descrever a realidade da Amazônia dos desmatamentos e comemoramos também o fato que a taxa de desmatamento tem decrescido comparativamente em relação a por exemplo o marco de 2003 que nós chegamos ao ápice de 27 mil quilômetros quadrados hoje são 5 6 mil quilômetros quadrados ainda é muito evidentemente mas não podemos perder de vista o seguinte a taxa de desmatamento do bioma cerrado já é duas vezes maior do que a taxa de desmatamento da Amazônia e o cerrado que já perdeu mais de 50% do seu território e é a grande fronteira da expansão da própria agricultura porque é importante que tenhamos também clareza e reconheçamos o seguinte quando se fala que o Brasil é um celeiro agrícola é verdade e o Cretan chamou atenção para isso também a OCDE e a FAO lançaram cenários de crescimento demográfico e da necessidade de produção de alimentos em 2050 nós seremos 9 bilhões de habitantes no planeta e será necessário duplicar a produção agrícola independente de qualquer outra variável e com exceção da África subsaariana especialmente de algumas outras regiões do planeta a grande fronteira que possibilita a produção e a expansão da produção realmente é o Brasil então estão certos que dizem que isso aqui é um celeiro ou vidam-se ou deixam de reconhecer que somos também um celeiro de biodiversidade por isso o país é um país mega diverso e o grande desafio está justamente nisso se nós teremos condições e capacidade de cumprir esse papel de aumentar a produção agrícola e pecuária mantendo a nossa condição de país mega diverso para o qual as unidades de conservação e as áreas protegidas terras indígenas quilombola os assentamentos sustentáveis que o Carlos Eduardo vai trazer os dados aqui contribuem muito mas de novo não serão suficientes para assegurar essa base de sustentabilidade para a economia para o crescimento para continuar o país nessa trajetória somos a sétima potência econômica do planeta no que pese a crise conjuntural mas tudo indica que é inexorável que o país continuará crescendo teremos ou não capacidade de fazê-lo assegurando os direitos sociais os territórios dessas comunidades muitas delas abrigadas e defendendo essas áreas protegidas inclusive as unidades de conservação são 70 mil famílias que vivem nas reservas extrativistas muitas delas no litoral do estado parado o nosso deputado de mil que tem ajudado inclusive na criação dessas áreas nas florestas nacionais que tem populações tradicionais enfim só fora os assentamentos fora as terras indígenas os quilombolas demarcados e ainda serem demarcados mas nós não conseguiremos estruturar e organizar sem essa perspectiva mais ampla de uma estratégia de ordenamento da ocupação do espaço nacional por isso que eu insisto muito nessa tese e alguém poderia dizer mas por que não se refere mais especificamente as unidades de conservação em si afinal são 320 unidades agrupadas nesses dois grandes blocos das de proteção integral e de uso sustentável correspondendo a mais de 70 milhões de hectares 70 milhões de hectares é a área da agricultura brasileira por exemplo mas é evidente que nós temos uma série de desafios da porteira para dentro digamos assim para cuidar dessas áreas já criadas para segurar sua integridade sua proteção mas vai ser uma tarefa em glória se justamente o seu entorno se esses processos de expansão da própria fronteira agrícola como nos referimos agora continuarem sem o enquadramento de um marco de planejamento da ocupação e uso do espaço do território daí a nossa insistência de que a própria comissão obviamente em diálogo com as outras instâncias do parlamento se propõe a resgatar a construção dessa política nacional de ordenamento territorial é no marco dela que nós poderemos estabelecer em definitivo inclusive a conciliação de interesses e resolução de conflitos que estão postos aí porque é verdade o país é tão grande e tem espaço ainda para a expansão da sua produção mas nós temos que colocar em xeque se o que todos dizem da ministra do meio ambiente passando pela ministra da agricultura pelos produtos rurais dos assentamentos da agricultura industrial de grande escala de que é possível duplicar ou triplicar a produção sem derrubar mais uma árvore não é isso que todo mundo fala mas a Amazônia continua vindo abaixo cerrado cerrado que está sendo desmatado então onde está a coerência disso e é verdade só na pecuária quer dizer nós temos 200 milhões de hectares ocupados por uma pecuária de baixíssima produtividade com exceção de algumas regiões então seria possível verdadeiramente ampliar a produção sobre essas áreas sem diminuir a produção da pecuária ao contrário aumentando com ganho de produtividade é por essas e outras razões que eu entendo o seguinte nós temos razões para nos preocuparmos em relação às áreas protegidas por tudo que já foi dito aqui pelos colegas que nos antecederam entretanto nenhum país tem as condições tanto do ponto de vista das suas riquezas e ativos naturais como das suas instituições com órgãos criados como a FUNAI o INCRA o ICMBio um parlamento que tem instâncias como essa comissão nenhum país tem as condições também para definir o seu futuro ainda e assegurar que nós possamos continuar a nossa trajetória de crescimento mantendo a nossa condição de país mega diverso não só em relação a sua natureza repito mas também do seu caráter pluriétnico em parte representado aqui com distintas e variadas perspectivas de futuro porque assim também devemos entender não existe apenas uma narrativa cada cultura cada representação coletiva dos diferentes segmentos que compõem a sociedade brasileira tem uma visão tem uma perspectiva tem um projeto de futuro nós podemos evidentemente com a contribuição das áreas protegidas construirmos cada vez de forma mais sólida esse cenário em que nossos ativos sejam preservados inclusive como a única e essencial condição para que tenhamos um futuro de paz e felicidade para toda a nossa nação obrigado deputado pela oportunidade agradecemos a a participação do presidente do instituto Chico Mendes e antes de passar a palavra ao último expositor que é o nosso representante do INCRA eu resisto a presença do deputado Nilton Tato PT São Paulo deputado Roberto Balestra PP Goiás do deputado Rodrigo Martins PSB Piauí e passo a palavra ao coordenador do INCRA coordenador geral do meio ambiente tem a palavra o Carlos Eduardo do deputado Portela bom dia senhoras e senhores presentes bom dia aos componentes da mesa a gente agradece muito o convite da comissão e depois de excelentes exposições e ficar por último a gente vai tentar humildemente apresentar um pouco do que a reforma agrária traz fazendo recorte na Amazônia mas trazendo um pouco do que a colega Luísa trouxe falou sobre o reconhecimento um pouco do que na abertura o deputado Átila estava falando que o INCRA tem uma reserva territorial muito grande e e como que isso pode estar contribuindo nesse conceito de área protegida demonstrar um pouco pode ser ah não sou eu é o objetivo da apresentação então dar uma contextualizada no histórico da reforma agrária da Amazônia entender um pouco dessa evolução da política de reforma agrária no reconhecimento de povos e comunidades tradicionais demonstrar a importância da inclusão dessas áreas no conceito de área protegida e apresentar a estratégia da autarquia para a implementação de políticas públicas nesse território então é um pouco apresentar assim que a política de reforma agrária ela nasce num período da colonização vamos dizer assim vai até 84 a gente vai estar analisando como é que se dá esse crescimento em 85 a gente tem outro marco que é o primeiro plano nacional de reforma agrária então se até 84 a gente tem um período da colonização e em 85 a gente inicia o processo de reforma agrária em si em 93 a gente tem a promulgação da lei agrária que ela regulamenta os dispositivos condicionais de reforma agrária e aí você tem um amplo crescimento da criação de assentamentos no Brasil e na Amazônia e depois a gente tem também aqui a portaria do Ministério Extraordinário da Política Fundiária antecessor ao MDA que ela limita a criação de projetos de assentamento em área de floresta primária e a partir de 2003 também um crescimento muito grande a gente vai estar notando dessa política de reconhecimento de povos e comunidades tradicionais também pela criação de assentamentos mas também pelo reconhecimento de unidades de conservação como áreas e público do Programa Nacional de Reforma Agrária então a gente tem a nossa sopa de letrinhas do INCRA os projetos de colonização os projetos tradicionais aqui no caso seriam convencionais os projetos que a gente chama de ambientalmente diferenciados são os agroextrativistas os desenvolvimentos sustentáveis os assentamentos florestais e também a gente traz os reconhecimentos de UC como uma categoria do Programa Nacional de Reforma Agrária a gente tem até 84 isso é o que a gente ainda tem na nossa base cartográfica dos projetos de colonização muitos ali felizmente aqui a gente não tem um laser mas ali em Rondônia e aqui no Acre ao longo da BR-63 é muito forte a coisa da colonização que a gente ainda tem essas essas informações geográficas aí na nossa base 93 então de 84 a 93 antes da promulgação da lei agrária a gente tem já um crescimento dos projetos de assentamento e depois da promulgação da lei agrária a gente tem esse quadro entre 93 e 99 esse é o crescimento de projetos de assentamento mais que duplica a gente sai em torno de 300, 400 assentamentos para mais de 2 mil assentamentos e depois de 99 que é o que eu quero estar demonstrando é que a política de reforma agrária ela toma outro rumo e a gente começa a estar verificando isso a gente aqui já tem de 93 a 99 a criação dos primeiros projetos diferenciados são os primeiros agroextrativistas ali no Acre o primeiro projeto agroextrativista antes mesmo da criação de uma Resex o pai São Luís do Remanso o primeiro projeto agroextrativista do país em 1987 se eu não me engano depois aí começa você chega em 99 com 10 projetos de assentamento 15 no máximo agroextrativistas o Incra ele inicia essa política lá em 86 87 e acaba que vira um pouco de costas para ela e continua o trabalho que a gente pode ver que é o trabalho de assentamentos convencionais a ministra Isabela Mônica Teixeira viu essa apresentação um tempo atrás e falou que isso era uma catapora apresentação catapora de quantidade de assentamentos que são criados nessa década e que a gente ainda vê que hoje a maior parte do desmatamento em assentamentos são assentamentos criados nessa década mesmo ainda hoje são concentrados aí e depois dos anos 2000 a gente tem esse quadro e é nesse quadro que eu queria me deter nos anos 2000 é inegável como que a política de reforma agrária ela arruma em direção à sustentabilidade no reconhecimento de todas essas unidades de conservação que estão em verde e da ampliação dos assentamentos diferenciados que são os agroextrativistas os assentamentos de desenvolvimento sustentável e a gente tem sete assentamentos da modalidade florestal modalidade que não evoluiu muito mas enfim a gente sai de 61% de toda a área até 99 era de assentamentos convencionais eu peço desculpas que na hora de jogar para o PDF deve ter desconfigurado mas a área que seria o importante a gente estar colocando então 61% até 99 da área era de assentamentos convencionais que respondiam para 86 88% das famílias então quando a gente chega agora por exemplo pós 99 em 2014 a gente chega com 20 18% de toda a área da reforma agrária na Amazônia em assentamentos ambientalmente diferenciados além de você ter mais 40% dessa área em unidades de conservação reconhecidas para o Programa Nacional de Reforma Agrária o que é esse reconhecimento? permite a aplicação das políticas públicas de reforma agrária antes basicamente o crédito e a construção de moradia hoje já avançamos para assistência técnica e infraestrutura e a política tende a ampliar para essas áreas de unidades de conservação porque os assentamentos já é a nossa praia a portaria de conservação vamos lá 2003 tivemos uma portaria interministerial que faz o reconhecimento das unidades de conservação para o Programa Nacional de Reforma Agrária então essas áreas as unidades de conservação obrigado Vicentinho as unidades de conservação de uso sustentável obrigado peço perdão isso isso unidades de conservação de uso sustentável né só recordando eu tinha colocado aqui e acabei não chamando a atenção Resex, SDR, Flona e Florestas Estaduais tá são essas que estão ali é então a gente tem hoje em dia 60% quase 60% 58% da área do Programa Nacional de Reforma Agrária na Amazônia né se não composto por reconhecimento de unidades de conservação também por assentamentos agroextrativistas que hoje respondem então é vou fazer um parênteses daqui a pouco sobre os agroextrativistas mas aqui é pra gente ter uma ideia do mapa total né e aí não há como elaborar esse mapa sem lembrar do nosso colega Roberto Vicente que coordenou o trabalho do Macro ZEA da Amazônia e aí a gente tem as duas áreas contenção de frente de expansão de agropecuária e a defesa do coração florestal são as duas unidades territoriais que estão ali a mais clara é a contenção da frente de expansão da agropecuária e o verde mais escuro em cima é a defesa do coração florestal isso é o retrato de toda a reforma agrária na Amazônia agora se a gente faz o recorte a partir dos anos 2000 a gente tem isso aqui ou seja todo um trabalho de reconhecimento de unidades de conservação e criação de projetos de assentamento adequados ao que diz o Macro ZEA da Amazônia e não se engane porque o INCRE utiliza esses instrumentos para a criação de projetos de assentamento na Amazônia como o Macro ZEA então a gente tem hoje agora fazendo um recorte para os projetos agroextrativistas a gente tem 10 milhões de hectares onde vivem 98 mil famílias tudo bem que tem mais um assentamento outro ali de Minas Gerais da Bahia de Sergipe que também já começam a incluir essa modalidade de assentamento nas suas superintendências regionais nós temos 98 mil famílias em 10 milhões de hectares na Amazônia de povos e comunidades tradicionais com o seu território reconhecido pelo Estado brasileiro que contribuem no caso do INCRE da reforma agrária para a questão da conservação ambiental então o que a gente traz é a importância dessas áreas entrarem no conceito de áreas protegidas e por isso a gente de pronto atendeu ao convite da comissão primeiro para demonstrar um pouco ou demonstrar com dados consistentes que a política de reforma agrária ela sim ela toma um outro rumo a partir dos anos 2000 muito embora tenha sido duramente criticada mas aí estão os números que provam e a gente tem hoje essa reserva territorial como o deputado Átila colocou está aí 10 milhões de hectares 98 mil famílias agora isso é um crescimento assim de eu vou voltar aqui a gente tinha em torno de 15 projetos diferenciados até 99 agora nós temos 400 e perdão 518 projetos esse crescimento nem todos são pais pais são em torno de 381 ou 400 alguma coisa mas enfim todos esses projetos são desenvolvimento sustentável é agroextrativista ou é florestal então é um crescimento absurdo dos anos 2000 para cá principalmente 2003 para cá segundo plano nacional de reforma agrária e a gente tem que encarar essas áreas e essas populações como que contribuem para a conservação dos recursos naturais na Amazônia e trazer essas áreas para o conceito de áreas protegidas da mesma forma que o INCRA reconhece que o MDA reconhece essas áreas para o programa nacional de reforma agrária a recíproca poderia também haver de reconhecer essas áreas no programa de áreas protegidas eu acho que inclusive já há iniciativa interna processos administrativos internos do INCRA questionando a nossa procuradoria sobre a possibilidade da inclusão nessas áreas dentro do ARPA por exemplo e não para por aí eu queria fechar um pouco essa apresentação dizendo o seguinte agora o processo de inclusão processo de reconhecimento dessas áreas nós estamos agora com a nova presidente do INCRA a doutora Maria Lúcia Falcão e um dos primeiros contatos com os servidores ela colocava para a gente palavras que tocam muito e aí tocam muito quem é servidor do INCRA que sabe da nossa missão que a gente trabalha ela dizia que a gente trabalha com o nosso maior patrimônio é a vida e o nosso maior ativo é a terra esse é o INCRA e assim não tem missão mais nobre para nós servidores do INCRA que militamos e vestimos essa camisa da reforma agrária que incluir por acesso à terra e é isso que a gente está fazendo só que não basta só incluir e a gente ter esse quadro aqui de 10 milhões de hectares 98 mil famílias 403 assentamentos agroestrativistas é preciso desenvolver e aí aproveitar as políticas públicas do governo federal para a gente estar consolidando ou aperfeiçoando ou iniciando em muitos casos o desenvolvimento dessas comunidades dentro de uma estratégia sustentável então a gente começa por onde qual o ponto de partida que o INCRA desenvolveu ao longo desses anos dentro do programa Brasil sem miséria nós temos o Bolsa Verde o Bolsa Verde ele hoje já atende dos 403 assentamentos 281 assentamentos agroestrativistas ainda falta a gente tem um caminho para a gente poder universalizar mas já atendem 84 mil famílias 281 assentamentos e já iniciamos desde 2013 a contratação da assistência técnica porque primeiro você tem a gente fala muito de desmatamento de comando e controle mas a gente tem que reconhecer os serviços que essas comunidades prestam para a conservação do meio ambiente o governo tem um programa de transferência de renda baseado na conservação ambiental que é o Bolsa Verde então ele chega primeiro e chega reconhecendo muitas vezes trazendo essas famílias por meio do Cade Único para dentro dos programas sociais e aí é alcançado pelo Bolsa Verde então a gente chega com a política do Bolsa Verde e depois ela é uma política que vamos dizer que ela seja o fio condutor é assim que o INCRA tem entendido junto com o MMA o MDS todos os componentes do comitê gestor do programa Bolsa Verde que se tem Bolsa Verde obrigatoriamente tem que ter assistência técnica chegou o Bolsa Verde Bolsa Verde ele é um programa de transferência de renda que tem que ter uma porta de saída e a porta de saída está na assistência técnica mas não uma assistência técnica convencional assistência técnica que a gente tem uma assistência técnica específica e diferenciada para esse público e esse assentamento então nós já começamos desde 2013 uma contratação de assistência técnica para mais de 23 mil famílias onde tem unidades de conservação e assentamentos agroextrativistas a ampliação agora está aqui 25 mil famílias 126 assentamentos que já contam com assistência técnica e agora a meta do INCRA é para todos esses 281 que não tem assistência técnica virou prioridade para assistência técnica esse ano só que não assistência técnica normal assistência técnica condizente com o modo e com o uso e com o modo de vida dessas comunidades então é trazer um pouco para essa casa para essa comissão que nós podemos sim dar uma contribuição muito grande para a conservação do meio ambiente dentro do programa nacional de reforma agrária a gente agradece parabeniza a comissão está à disposição para prestar os esclarecimentos que foram necessários muito obrigado a todos nós agradecemos ao Carlos Eduardo Portela pelo INCRA que trouxe essa novidade que é a participação do INCRA na política do meio ambiente queremos registrar a presença do deputado Bolsonaro o Newton Tato já registramos e passa a presidência dos trabalhos para o autor do requerimento deputado Edmilson Rodrigues acho que até que eu vou ficar você pode ficar ele não ficar assim então primeiro agradecer as contribuições e até anunciar assim que as repórteres querem saber assim em que resulta uma audiência como esta né e pode resultar em normas propostas de projetos requerimentos de informação requerimentos de informação mas surgiu entre outras informações uma informação de sentir que de que no período do mandato do Lula no primeiro a gestão do Lula o Ministério da Integração junto com outros ministérios desenvolveu um trabalho importante naquilo que ele julga digamos assim estratégico que é a produção de uma política nacional de ordenamento territorial aí deputado Sarney está inscrito depois do deputado Milton Tato e certamente esse pode ser um desafio para nós né chamar os ministérios envolvidos recuperar os avanços acumulados e avançar fazer uma pressão política para que avancemos realmente no sentido de termos um ordenamento territorial baseado nesse esforço de planejamento aí aqui eu tenho eu tenho uma pergunta eu vou permitir que os deputados falem os dois que estão escritos e depois então nós abrimos para a resposta para a fala dos membros da mesa incluindo as perguntas feitas mas vou fazer as perguntas para que os para quem se direciona possam anotar e daqui a pouco responder tá então ao senhor romancil gentil cretã em sua opinião por que razão os povos nativos sul-americanos abandonaram cidades como por exemplo Machu Picchu e pergunta pergunta para os peruanos né na internet e uma outra sugestão participante Erasmo Neto de novo é o mesmo Erasmo obrigado Erasmo pela contribuição né pesados por ter sido transportador de madeiras sei da complexidade e dificuldade da comissão sugiro que se crie um sistema de comunicação direta entre o congresso com povos indígenas e quilombolas transmitindo imagens via internet pois a imagem muitas vezes educa melhor a consciência agradeço a contribuição e agora deputado Newton Tato a palavra é sua presidente eu queria cumprimentar os expositores fico feliz de estar aqui nessa mesa trabalhei bom tempo junto com a Nurit parabenizar deputado Edmilson por estar propondo essa discussão esse tema e vou dizer que cheguei atrasado porque eu estava na comissão da PEC 215 mas eu vou direto em duas questões que eu não sei se de repente Vicentinho já colocou então peço desculpa se por acaso já tenha uma é como é que como que está a situação de implantação das unidades de conservação com relação aos planos de manejo estou levantando isso aí porque eu tenho impressão impressão não acho que são estudos inclusive do próprio Banco Mundial o Brasil é visto como o primeiro lugar para destino de turista que quer ver a natureza e no entanto a gente está muito aqui do potencial de faturamento com o turismo das unidades de conservação a gente tem talvez dois ou três exemplos né podia colocar Parque Nacional de Iguaçu Tijuca Fernando de Noronha né que acaba recebendo muitos turistas né que são parques e que às vezes a população brasileira nem sabe que que é uma unidade de conservação né tem um outro aspecto aí é de de também divulgar e trabalhar isso né para a população brasileira também se apropriar e entender a importância da conservação desses espaços né e do potencial que tem de geração de emprego e renda né tá então eu tenho a impressão que depende de a gente estar perdendo né ou matando entendeu a galinha que poderia gerar muito mais receita muito mais emprego desenvolvimento se contrapondo se contrapondo o modelo de desenvolvimento exportador de commodities que vem desde do pau Brasil né a gente ainda trabalha muito nessa perspectiva de que o Brasil é é o fornecedor de matéria prima ou de recursos naturais para o mundo inteiro e ao pouco a gente vai detonando acabando com esse potencial que pode ser a nossa virada para um outro país para uma outra sociedade inclusive contribuindo com o planeta como um todo né nessa perspectiva da conservação então eu tenho eu vejo que depende de essa agenda da implementação das unidades de conservação acho que ela está muito aquém daquilo que a gente deveria fazer ou até poderia fazer para aproveitar esse potencial eu estou pegando o aspecto do do da receita com relação a turismo tem várias outras tá tem várias outras como a gente podia olhar aí do ponto de vista da biodiversidade também né um outro aspecto que é mais que aí é uma coisa que eu também já vim trabalhando na minha vida inclusive lá no ISA que tem a ver com os conflitos que tem de populações tradicionais com as unidades de conservação é uma agenda que a própria exposição aí do 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 INCRA coloca essa guinada essa visão diferença de pensar reforma agrária né e olhando essa questão ambiental ela incorpora um pouco esse conceito de entender né de entender o papel dessas populações tradicionais do ponto de vista da conservação da agrobiodiversidade como também se isso da biodiversidade estou falando isso aí porque eu por exemplo coordenei um projeto no Vale do Ribeira que é a região onde você tem a maior área contínua de Mata Atlântica ainda que resta e que lá dentro você não tem a Mata Atlântica sem gente lá dentro então é a região que está com a maior concentração de comunidades quilombolas do estado de São Paulo e do Paraná e portanto está conservada justamente por causa dessas comunidades e ali estou pegando um exemplo porque isso é comum no Brasil inteiro não só nas unidades de conservação estaduais como também as federais e ali a gente coordenou também um projeto buscando o reconhecimento do sistema agrícola quilombola e ali a gente percebeu a quantidade de bens culturais que também estão associados ao sistema agrícola e o sistema e também outras pesquisas coordenadas inclusive pela professora Cristina Adams que coordena um trabalho importante sobre roças tradicionais onde ela demonstrou com a equipe toda de pesquisadores o quanto é importante a roça tradicional para a conservação da biodiversidade não só da agrobiodiversidade mas da biodiversidade também então quer dizer essas populações tem um papel importante também do ponto de vista da conservação no entanto essas populações não tem o apoio necessário e muitas vezes tem conflitos com os gestores das unidades de conservação o ministério do meio ambiente pelo que eu sei vinha fazendo trabalho para levantar onde tinha esse conflito para tentar superar e parece que esse trabalho ficou parado qual que é a agenda que está proposta para isso aí para superar esses conflitos e inclusive ter esse entendimento do papel que essas populações tem para a conservação que já tiveram tem e pode continuar tendo e isso é importante porque isso dialoga com a primeira questão que eu coloquei que tem a ver com a implantação das unidades de conservação porque é muito comum estas populações essas comunidades verem as unidades de conservação como uma coisa ruim como inimigo porque elas foram criadas ali e portanto coibiram proibiram de desenvolver suas atividades tradicionais e aí elas e muitos dos conflitos inclusive que tem de sacar recursos dentro dessas unidades de conservação ocorrem justamente por essas populações porque não veem a unidade de conservação como uma coisa interessante para elas portanto elas tem um potencial muito grande de ser parceira dessas comunidades as comunidades serem parceiras e elas serem parceiras inclusive da conservação se elas vissem ali aquelas unidades de conservação como potencial para geração de trabalho e renda que ela tem um potencial que dialoga tanto do ponto de vista da diversidade que tem que essas populações representam do ponto de vista da biodiversidade como também da cultura como também como emprego geração de trabalho e renda que esse tem potencial para elas então então é uma agenda que a gente verifica assim tem um potencial muito grande para avançar do ponto de vista da conservação mas também do ponto de vista do desenvolvimento dessas comunidades que estão ali no entorno agradeço deputado vamos ouvir o deputado Sarney Filho obrigado obrigado deputado Edmilson Rodrigues a quem eu aproveito e congratulo pela iniciativa de fazer essa audiência pública infelizmente deputado Edmilson a gente tem uma agenda carregada aqui hoje nesse exato momento que essa reunião estava acontecendo nós tínhamos a reunião da PEC 215 tínhamos a reunião do desarmamento ou do armamento para mim do desarmamento mas para a maioria do armamento e essa audiência pública sinceramente para mim essa era melhor para que eu ficasse do começo ao fim que iria aprender iria poder discutir iria poder mais uma vez ouvir pessoas que defendem seus pontos de vista com razão científica e moral também mas infelizmente cheguei aqui no final gostaria de fazer umas perguntas pelo que eu ouvi e eu vou depois tentar ver na internet as outras palestras está tudo na internet mas eu já cheguei ouvindo o representante do INCA eu fui ministro do meio ambiente justamente em 99 foi o segundo mandato do presidente Fernando Henrique a situação estava desesperadora o Brasil estava no paredão das ONGs internacionais a gente viajava eu viajei como presidente da comissão de meio ambiente na época acompanhando o ministro da justiça Nelson Jobim e quando a gente chegou para as reuniões em Paris em Berlim eles ficavam queime um brasileiro e salve a Amazônia eram essas como a gente era recebido e o presidente Fernando Henrique me chamou lá sabia desde a constituinte nós tínhamos um grupo que tínhamos atuado na constituinte firmemente na elaboração do artigo 225 eu também participei do 226 sobre planejamento familiar fui presidente de um grupo de estudo sobre isso mas e aí ele me convidou me convidou para ser ministro do meio ambiente e para tentar tirar o Brasil dessa situação graças a Deus nós conseguimos tirar uma das uma das razões através das quais a gente conseguiu implantar novas políticas foi justamente o questionamento dos assentamentos do INCRA na época nós vimos que o padrão de desmatamento tinha mudado não eram mais os grandes pecuaristas os responsáveis pela maior parte do desmatamento esse 98 97 eram os assentamentos que já respondiam por mais de 50% do desmatamento na Amazônia e aí nós fizemos grandes reuniões interministeriais e a partir daí o INCRA em comum acordo com o Ministério do Meio Ambiente começou a modificar sua política e vejo que essa política continuou aquilo que a ministra Marina e a própria e o ministro Mink e a própria ministra Isabela sempre dizem na área ambiental a redução do desmatamento ela teve ela se deu em função do acúmulo de experiências bem sucedidas da não interrupção de políticas implantadas e isso resultou na diminuição do desmatamento que hoje nós estamos vendo infelizmente por iniciativa do Congresso que resolveu através desse grupo radical do agronegócio os ruralistas daqui que resolveram fazer um retrocesso na nossa legislação ambiental e com isso sinalizaram que o desmatamento estava liberado tanto é que o desmatamento voltou a crescer conforme nós tínhamos exaustivamente alertado durante essas discussões mas uma pergunta para o nosso presidente do ICMBio Roberto Vicentim que quero louvar nunca deixou de estar presente em todos os convites nos nossos cafés da manhã e é uma pessoa que realmente tem o nosso respeito e a nossa admiração é um grande presidente sei das dificuldades sempre deputado sempre deputado Jordi também que foi presidente da comissão sabe todos os anos a nossa comissão de meio ambiente coloca recursos para regularização fundiária das unidades de conservação que é o primeiro passo deputado para a gente poder implantar definitivamente essas unidades de conservação mas eu vi aí muito atentamente que existe a possibilidade de assentamentos diferenciados agroestativistas eles se transformarem em unidades de conservação em áreas de conservação eu acho interessante esse conceito gostaria que o nobre amigo pudesse se estender sobre isso que acho que num momento como esse que estão querendo acabar com as reservas indígenas não é o Romancio Cretan nesse momento em que nós estamos passando por uma crise ambiental grave com as mudanças climáticas crise da falta de água no sudeste nesse momento em que os ecossistemas e seus serviços eles são mais do que nunca necessários está se querendo acabar com as reservas indígenas porque na realidade essa PEC 215 é enrolação para poder acabar com a política indigenista não tem mais nenhuma reserva indígena criada e as que estão criadas poderem ser diminuídas extintas porque nós sabemos a correlação de força que temos aqui dentro do Congresso então nesse momento é importante a gente dizer que a maioria das reservas indígenas são mantenedoras desses serviços ecossistêmicos ajudam a manter os biomas ajudam a barrar o desmatamento então na medida em que você fragiliza as reservas indígenas você não somente está atingindo a dignidade do índio está privando os índios dos seus direitos históricos está privando os índios de terem a sua cultura viva está exterminando como a sociedade brasileira em sua grande maioria que já são povos invisíveis aqui dentro do Brasil são pessoas que não eu estava ali na LIDE domingo empresários paulistas dia do índio e não podia deixar como ligado a causa de falar mas só teve eu acho que uma pessoa mais difícil de falar do que eu lá que foi o ministro Henrique Alck porque tinha que defender a presidente Dilma e eu falar de índio foram as duas questões mais difíceis porque na hora em que eu falei sobre terras indígenas foi aquela frieza foi aquela sabe então nesse momento é importante que a gente ressalte já que as pessoas não tem a sensibilidade de reconhecer o valor histórico a diversidade cultural que nos brindou os povos indígenas já que isso não é possível pelo menos que reconheçam a importância socioambiental ecológica de serviços ambientais que essas reservas indígenas que os índios prestam não é então acho importante que a gente discuta novas formas de unidade de conservação incorporando o trabalhador eu acho é uma questão que faço aí a mesa agradecendo e me desculpando por não ter ouvido aí as outras palestras que tenho certeza foram muito ricas e explicativas agradeço a contribuição deputado Sarney anunciei aqui a presença de mais um deputado Arnaldo Jordi eu expliquei no início deputado Tato subscreveu o requerimento meu lá na PEC 215 porque eu não podia estar lá e aqui então agradeço várias comissões agora sim então tem um problema eu recebi aqui um bilhete começo a ordem do dia o presidente nos chama daqui a pouco já está em processo de debate votação e só que nós somos responsáveis pelos que nós cativamos né então convidamos cativamos não é agradecemos mas não vamos terminar no meio vamos terminar no fim não é vamos concluir com dignidade a sessão então os deputados já se manifestaram Jordi não se inscreveu né quer fazer um só um minuto só para fazer um registro primeiro desculpar pelo atraso eu até ontem comentava com o deputado Edmilson ver se a gente fazia mais cedo porque hoje essas coisas aqui estão muito esquisitas bom muita coisa para ao mesmo tempo mas eu queria primeiro parabenizar a vossa excelência pela iniciativa de trazer mais uma vez nessa comissão o tema sobre áreas protegidas e a necessidade da gente consolidar um conceito lamentavelmente nós não temos o estado brasileiro ainda não consolidou um conceito o próprio governo o deputado Sarney sabe disso e todos que militam na área isso não é deste governo ou daquele mas isso o próprio governo ainda disputa conceitos sobre a hegemonia de proteger esses ativos e desenvolver novas cadeias produtivas a partir desses ativos está certo e uma outra parte do governo que não quer nem ouvir falar nisso quer dizer uma dificuldade tão grande quanto essa que o deputado Sarney encontrou lá para a nata do PIB brasileiro querer se sensibilizar com causa indígena e com proteção de ecossistema de fauna e flora e biodiversidade bom vossa excelência é o homem das causas impossíveis mas enfim mas o que eu digo é o seguinte nós precisamos ainda avançar na conceituação de um conceito o que é que o Brasil qual é que o estado brasileiro enxerga essas coisas qual é o limite da disputa entre desenvolvimento pelo agronegócio e a contradição disso com preservação apesar das obviedades mas os interesses econômicos ainda prevalecem sobre o estado e é uma coisa meio irracional nós temos avançado agros mas temos avançado muito pouco nessa questão da proteção dos nossos ativos ambientais e mais do que isso nós precisamos além de proteger nós precisamos criar conceitos produtivos que possam dar uma alternativa para no caso da Amazônia para o homem Amazônia o único bem com valor de mercado portanto que tem a ver com a satisfação das suas necessidades objetivas e materiais muitas vezes é a madeira dizer que não pode destruir seja no assentamento seja pelo grande madeireiro do trabalho clandestino dizer que não pode fazer aquilo sem dar uma alternativa e mostrando de que a árvore em pé pode ser mais rentável ou tão rentável quanto essa política irracional predatória mas que muitas vezes é a única possível a gente está discutindo um debate meio pelo avesso um debate que fica um pouco esterilizado então eu acho que além do desafio da gente ampliar os nossos conceitos nós precisamos criar alternativas por exemplo o Amazon agora renovou e isso nos assusta o desmatamento no mês de março 82 mil quilômetros quadrados na Amazônia Mato Grosso Amazonas Rondônia Pará e Tocantins salvo engano na ordem decrescente de agressão comparado isso com agosto com março do ano passado é uma coisa absurda março do ano passado foi em torno de 20 e poucos quilômetros quadrados agora deu um crescimento exponencial de agosto do ano passado de 2014 para março ou seja em oito meses 1716 quilômetros quadrados isso equivale em oito meses o território da cidade de São Paulo só para a gente ter uma ideia de grandeza isso equivale a mais de quatro mil maracanãs não é certo em oito meses na Amazônia então nós precisamos correr nós estamos atrasados nisso não é nós estamos destruindo o tesouro brasileiro o tesouro brasileiro biodiversidade água floresta opical serviços ambientais que podem ser gerados e tantas outras coisas então eu deixo apenas esse registro e mais uma vez agradecendo a presença de todos os nossos convidados que já tem e parabenizando o deputado Edmilson pela iniciativa de vossa excelência obrigado se agradecei deputado Jordi pela presença pela contribuição nós vamos passar a mesa eu queria então isto e mais uma vez agradecendo a presença de todos os nossos convidados e parabenizando o deputado Edmilson pela iniciativa de vossa excelência obrigado agradecei deputado Jordi pela presença pela contribuição nós vamos passar a mesa eu queria então agradecer a todos citando aqui nominalmente estou me enrolando aqui na na lista boa então Romancio Gentil Cretan muito obrigado pela contribuição desde já a Nurti Bensussan que representando o Isa aqui fez uma exposição literalmente muito colorida e alegre né e muito apaixonada o Roberto Vicentinho que tem uma responsabilidade grande o Pará é recordista em áreas como se chama de reservas estativistas né e tem um bando de doidinho assim apaixonado né pelos caranguejos e e coisas novas estamos esperando vocês decidirem lá e ao caso do Eduardo Portela pelas informações muito importantes que ajudam a dirimir ou pelo menos evitar preconceitos né ainda que se tenha que ter realmente preocupação com os desvios que sempre ocorrem entre as contribuições várias tem perguntas feitas o Jordi levanta uma questão importante que é conceitual não é e realmente a Nurti deu uma contribuição importante que às vezes há dados e as pessoas também fazem questão de desconhecer para afirmar sua visão de mundo né e seus projetos devastadores né então eu queria concluir assim essa minha fala e passar a vocês chamando a atenção para constituição de 88 no seu artigo 160 que diz que são áreas de proteção permanentes espaços tanto de domínio público quanto de domínio privado que limitam constitucionalmente o direito de propriedade levando-se em conta sempre a função ambiental da propriedade há possibilidade de serem alteradas até suprimidos há o artigo 225 prevê há uma resolução do CONAMA conselho criado aí no governo do Sarney não é e que diz assim 302 de 23 de 2002 a PP tem a função ambiental de preservar vejam a riqueza os recursos hídricos a paisagem a estabilidade geológica a biodiversidade e olha lá o fluxo gênico da fauna e flora proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas então é para o bem da humanidade não é contra ainda que alguns que só pensem no lucro só pensem naquilo não consigam perceber a importância deste planejamento que permita ao Brasil dizer isso aqui não é para destruir para impedir o desenvolvimento não isso aqui é para viabilizar realmente o futuro enfim tem mais uma informação que é do código florestal 4771 de 60 consiste em espaços territoriais legalmente protegidos ambientalmente frágeis e vulneráveis podendo ser públicas ou privadas urbanas ou rurais essa dimensão urbana é fundamental cobertas ou não por vegetação nativa a dimensão do turismo tanto na área urbana quanto rural acaba sendo um dos elementos importantes aí então com isso vamos ouvir na ordem do início pode ser? pode então vamos lá Romancio palavra é sua vocês têm a responsabilidade de serem sintéticos o tanto quanto possível é uma pergunta tipo não muito difícil mas também não muito fácil de responder mas assim eu acredito que como o Brasil hoje tem uma diversidade de povos indígenas como em torno de 305 povos mais de 270 línguas faladas a região de Machu Picchu acredito que como o Brasil era 5 milhões de indígenas quando foi invadido pelos portugueses o Brasil e hoje nós passamos de 850 mil índios no Brasil então eu acredito que o mesmo foram dizimados esses povos que habitavam lá e os outros povos não são originários daquela de Machu Picchu eu acredito assim porque nesse dizim de povos nessa toda parte de assassinado que tiveram inclusive quero citar uma questão minha particular o meu pai foi morto em 1980 foi assassinado acharam que ia parar nossa luta na região sul acharam que os filhos descendentes dele iriam parar a luta a gente está na luta estamos lutando principalmente pela questão de nossas terras meu pai morreu por causa de terra nos anos 80 mas nem mesmo assim para os povos indígenas meu filho está sendo preparado para continuar essa luta então sempre tem essa essa argumentação de sempre nós temos vamos continuar essa luta eu queria só dar um só queria pedir para o deputado Sarney filho que está meio difícil para o movimento indígena hoje falar com a presidente Dilma porque ela disse que não recebe o movimento indígena porque nós não somos um movimento unificado só que tem uma causa que nos unifica nós que é a questão que se chama PEC 215 que isso unifica qualquer povo unifica com as entidades indigenistas unifica com os deputados unifica com os senadores que não são povos indígenas e nós também discutimos desde 2004 uma política de gestão ambiental e territorial em terras indígenas e até hoje ela não assinou ela já está no segundo mandato e ela não assinou a política ainda daí eu acho que é por falta de caneta daí eu queria pedir para o senhor se o senhor puder levar essa caneta entrega para ela e diz assim na política de gestão ambiental e territorial em terras indígenas Romance deixa eu te falar eu não tenho tanto acesso a ela assim mas está aqui o Tato que é do PT a gente pode pedir para ele entregar essa caneta lá entrega a caneta para ela não só a política de gestão ambiental e territorial mas o conselho também que hoje é só uma comissão de povos indígenas mas precisa ser criado o conselho para que daí aí sim e principalmente as doze terras indígenas que estão na mão dela que precisam um lugar eu acho que o que está faltando é esse materialzinho aqui não é outra outra questão que se chama caneta né então a gente precisa entregar para ela isso daí agradeço não respondeu e essas propostas não vamos dar caneta para o Tato que está cheio de caneta ali mas simbolicamente valeu né e elas vão ser incorporadas as propostas do conselho do dentro do estatuto do índio que durante a semana foi tão debatido né porque elas fazem parte do contexto desse debate aqui né então vamos ouvir o caso do Eduardo estou invertendo a ordem mas vamos lá não tem problema fazer algumas colocações tá ligado fazer algumas colocações só rapidamente em relação o deputado Sarney Filho colocou a situação dos assentamentos de forma agrária na década de 90 né conforme eu havia colocado hoje a gente tem diversas análises né como a colega Duísa colocou dados não faltam né a gente tem diversas análises e elas ainda hoje a gente tem uma análise que são dos assentamentos como que se distribui o volume de terras em relação às décadas vamos dizer assim então a gente tem em torno de 20% da reforma agrária na década de 90 que hoje responde para o desmatamento acumulado de 2000 a 2011 foi a última vez que a gente bolou essa análise 2012 60% de todo desmatamento concentrado nos assentamentos criados na década de 90 né e aí a gente entra na pauta um pouco da ocupação da Amazônia enfim de tudo mas hoje ainda esses ainda persistem e tem explicação e corrobora bem com a nossa tese de que a partir dos anos 2000 a gente realmente dá uma guinada a sustentabilidade só mais uma colocação também em 98 foi realizado o terra que te quero verde foi o início da agenda ambiental que eu também coloquei aqui na minha apresentação o deputado Jordi nos traz assim a coisa do uso vossa excelência coloca se não der alternativa a degradação vai continuar o desmatamento vai continuar porque as famílias precisam viver e nós concordamos com essa tese para isso dentro dessa assistência técnica que a gente estava colocando nós já estamos agora na iminência eu vou fechar deputado na iminência com de um acordo de cooperação com o serviço florestal brasileiro já para trazer para as nossas chamadas públicas de assistência técnica e extensão rural a elaboração de plano de manejo florestal sustentável para as comunidades que é aí que a gente trava a entrada vamos dizer assim do madeireiro ilegal do madeireiro ilegal dentro do assentamento então a partir do momento que o estado brasileiro começa a trabalhar a elaboração de plano de manejo florestal para uso da floresta uso racional da floresta manter a floresta em pé e dar destinação e uso a gente pode estar avançando então essa dentro daquela do último slide que eu coloquei bolsa verde política de assistência técnica e dentro dessa assistência técnica algo que seja especializado em elaboração de plano de manejo florestal são passos que a política pública de reforma agrária vem dando para apoiar a conservação da biodiversidade e o uso sustentável das nossas florestas enfim no mais a gente agradece deputado e parabeniza mais uma vez deputado Edmilson pela oportunidade continuamos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários à comissão agradeço e leve nosso abraço agradecimento a toda a equipe queria passar aqui ao Roberto Vizentim que vai ser concluída a mesa rodada por uma mulher em homenagem às mulheres será específico nós precisamos nossos parlamentares combativos em outras frentes então vamos contribuir para encerrar a sessão deputado Tato a ministra Isabela estabeleceu como uma das mais altas prioridades da sua gestão a ampliação do uso público nas unidades de conservação então todo o esforço do Instituto Chico Mendes tem sido justamente corresponder a essa diretriz a essa determinação a rigor e por isso temos orientado o processo de regularização fundiária por exemplo prioritariamente para essas áreas potencialmente aptas à visitação ao uso público estamos priorizando concentrando esforços para a elaboração dos planos de manejo dos parques nacionais e demais unidades com esse propósito de tal maneira que as suas palavras correspondem sim a uma realidade e nós estamos efetivamente investindo recursos humanos e financeiros e determinação política para fazer com que esse potencial referido seja plenamente realizado eu me comprometo em encaminhar o seu gabinete bem como a presidência e aos demais parlamentares da comissão informações complementares sobre o andamento desses planos de manejo quais são essas áreas priorizadas e sobretudo nossas parcerias com o Ministério do Turismo pela primeira vez nós estamos observando nesse país uma convergência da política do turismo com a política ambiental sobretudo no que diz respeito ao potencial do ecoturismo ou do turismo de base sustentável na cidade de conservação então nós temos aí uma perspectiva muito positiva em relação a isso para enfrentar esse esse passivo aí que nós temos digamos assim com relação a outro aspecto da sua intervenção que tem a ver com os conflitos as interfaces sobre posições territoriais unidade de conservação terra indígena e quilombola nós reconhecemos que essa situação tem prejudicado inclusive essa aliança estratégica de fundo que naturalmente tem que trazer para o mesmo campo as populações indígenas quilombolas populações tradicionais e a área de conservação porque a causa é comum trata-se de formas de apropriação e uso do espaço não apenas de forma coletiva mas sustentável em relação aos bens na natureza mas tem preponderado justamente os conflitos porque reconheço e talvez a comissão possa dar uma contribuição nem sempre o executivo tem a agilidade ou a capacidade de resolver esses problemas então nós temos hoje um diagnóstico um levantamento uma clareza de onde que essas sobreposições estão colocadas e repito nós temos muito mais convergência do que divergência então é possível sim no esforço entre os órgãos do executivo com a participação direta das lideranças com a mediação que está do próprio parlamento dos parlamentares comprometidos com essa causa nós encontramos uma solução em que o resultado seja o seguinte a diminuição e a superação dos conflitos com mais proteção que nós podemos conciliar esses espaços territoriais legitimamente demandados por comunidades e povos indígenas com as metas e a perspectiva da conservação isso não quer dizer que todas as situações sejam passíveis de solução nós temos N realidades e nós estamos à disposição para expressá-las aqui com toda a transparência que for necessária mas entendo que não podemos mais ficar nessa nessa cilada digamos assim de dar apenas ou mais visibilidade para essas situações de conflitos quando devíamos estar todos marchando sobre o mesmo propósito que é assegurar a proteção desses territórios que em definitivo resultariam em maior proteção ambiental e de direitos sociais conquistados pelos nossos trabalhadores e populações tradicionais povos indígenas por último sem mais delongas uma referência ao que disse o deputado Jordi e também o deputado Sarney Filho com relação a proposta de considerar os assentamentos sustentáveis da reforma agrária como áreas protegidas eu entendo ser uma uma tese uma proposta uma possibilidade muito factível e razoável é diferente de considerá-las unidade de conservação está certo porque disse bem o deputado mas temos uma questão conceitual que acaba sendo importante mas na condição de áreas protegidas porque não os dados estão aí revelando que são efetivamente áreas protegidas e são protegidas porque a principal estratégia de proteção é o uso que aliás é um dos princípios dos conceitos e das práticas também da própria CDB a Convenção de Diversidade Biológica o uso como estratégia para a conservação em unidades de conservação e também em outras áreas protegidas então entendo que sim entretanto é é é é importante considerar também de que é necessário nós termos áreas de proteção integral no país não só consolidar as que estão criadas como ampliá-las e eu vou dar apenas um indicador para justificar até ano passado nós tínhamos 720 espécies na famosa lista vermelha de espécies ameaçadas editamos e lançamos a nova lista e esse número simplesmente duplicou são mais de 1.200 espécies ameaçadas e o dado positivo porque ampliou também nosso conhecimento sobre a situação dessa espécie não necessariamente houve uma fragilização digamos assim da proteção o dado positivo é que pelo menos 60% dessas espécies ameaçadas de extinção estão protegidas nas unidades de conservação de proteção integral então só por aí apenas para dar um indicador de ilustração nós teremos que proteger pelo menos mais 40% dessas espécies que estão ameaçadas e que não tem pelo menos esse mecanismo não é o único a criação de unidade de conservação não é o único mas é o mais importante o mais eficaz de tal forma que é necessário conciliar é um movimento duplo ampliar as áreas protegidas as unidades de uso sustentável atender o pleito das comunidades tradicionais em todos os biomas brasileiros mas também avançar sobre aquelas áreas prioritárias para a conservação que estão estabelecidas por mecanismos legais e que enfrentam sim dificuldades e eu faço apenas como última consideração um contraponto sem deslegitimar o argumento da Norit que acusou aqui uma interrupção do processo de criação de unidade de conservação ela certamente usou a expressão para marcar e chamar atenção mas é sabedora que nós não interrompemos o processo o ritmo sim houve uma desaceleração é verdade mas nós criamos ano passado um conjunto importante de unidade de conservação e a ministra Isabela tem como meta agora mesmo para o próximo dia mundial do meio ambiente entregar evidentemente que isso depende da própria presidenta da república em receber essas propostas mas ela quer oferecer a presidenta a possibilidade de criar mais um conjunto expressivo de unidade de conservação até porque nós recebemos do programa terra legal mais de 5 milhões de hectares de grevas públicas de domínio da união destinadas para a criação de unidade de conservação e outros usos na área ambiental estamos ultimando os esforços aí e deputado Jordi até em consideração a sua contribuição nesse debate queria fazer aqui um registro quando o senhor se refere ao desmatamento da Amazônia nós temos um reconhecimento digo nós não apenas da parte da área ambiental mas acredito também de outros órgãos vinculados e de liderança de que nós caminhamos para o esgotamento das formas tradicionais de controle do desmatamento não é mais apenas suficiente a fiscalização o comando de controle essa punição no que pese a necessidade de ampliar inclusive esse mecanismo mas é insuficiente o que vai em definitivo vencer o desafio do desmatamento é nós realmente construirmos especialmente no caso da Amazônia um projeto de desenvolvimento da Amazônia sabe o último grande esforço nesse sentido liderado pelo então ministro e hoje outra vez ministro da Secretaria de Ação Estratégica Mangabeira Unger precisa no meu modo de ver assim como no contexto de uma política nacional de ordenamento territorial ser colocado com ênfase porque é disso que se trata não haverá enfrentamento definitivo do desmatamento sem uma nova base tecnológica compatível com uma economia com a floresta dela me permita só 30 segundos aqui alguém já está atrasado mas o problema que isso precisa ser traduzido numa decisão política para que isso corresponda a esta decisão política este conceito que precisa ser eu não diria uniformizado no governo porque o governo é um governo de vários olhares esse e qualquer um outro mas ele precisa ter uma hegemonia conceitual uma predominância conceitual para que isso se traduza em orçamento em presença do estado por uma série de coisas eu concordo integralmente inclusive acho que o ministro Mangabeira é uma das poucas pessoas que pensa do ponto de vista estratégico com alguma contribuição eu quero fazer agora nós precisamos definir o foco porque veja bem Vicentini eu quero aqui reconhecer o seu esforço do ICMBio do governo da ministra Isabela mas há uma dualidade conceitual há um conflito para além da conta que trava vou dar um exemplo que é simbólico no nosso estado do Pará o Jorge Castanha foi preso decretado a prisão salvo engano mês passado qualquer cidadão medianamente informado não precisa ser deputado prefeito como já foi deputado Edmilson eu não precisa ser isso qualquer cidadão medianamente informado deputado Tato sabe o histórico do senhor Jorge Castanha o senhor Jorge Castanha responde a 37 processos previstos no código penal brasileiro de crime foi preso um dia desse por conta de um esforço inédito da polícia federal do ministério público federal da semana reunir os órgãos que representam o estado resolver o seguinte vamos parar com essa brincadeira quanto tempo isso já poderia ser feito sabe por que não tem gente não tem presença do estado só sabe quantos técnicos o IBAMA tem hoje no estado do Pará para fazer fiscalização em 1 milhão 250 mil quilômetros quadrados de conflito todo dia de manhã de tarde e noite 16 foi dito isso numa audiência pública 15 dias atrás então isso tudo conceitualmente é muito bacana é muito bonito mas se essa hegemonia conceitual do que fazer de qual é o olhar estratégico e portanto qual é o foco não tiver uma tradução concreta nós vamos ficar aqui olha eu me desafio a acordar todo dia otimista mas a gente acaba se frustrando diante de alguns exemplos como esse do Jorge Castanha Jorge Castanha podia estar preso há 20 anos há 10 anos 1% das multas apenas ele deve mais de 20 milhões 37 processos então tem realmente aí assim qualquer pessoa lá na região do Ásia do Pará em Novo Progresso ali em Itaituba etc e tal sabe onde mora onde frequenta qual é o bar o nome o endereço da mulher do filho tá lá normal é processo aí é o bacana entendeu então já senti tá então tá vamos ouvir a nossa querida Núrit obrigado agradeço também bom vou ser super breve né porque afinal de contas né primeira coisa eu ia dizer o seguinte eu também faço esse exercício de acordar otimista a minha divisa no momento é pessimismo na análise e otimismo na ação porque não dá pra gente não fazer uma análise pessimista porque a situação é realmente muito grave mas também não dá pra gente se sentir imobilizado por essa análise tão pessimista então eu queria fazer breves pontuações sobre o que o Vicentinho acabou de falar primeiro dizendo que o Vicentinho é um sujeito extremamente otimista e é por isso que ele pode estar lá né na presidência do ICMBio porque francamente enfim a gente tem várias várias coisas interessantes o deputado Nilton Dato levantou uma questão que é a questão do uso público da visitação a gente tem inúmeros parques nacionais fechados no Brasil a gente não consegue ampliar essa visitação historicamente as pessoas não sabem que o Corcovado está dentro do Parque Nacional as pessoas não sabem que Foz do Iguaçu é um Parque Nacional vão lá nem sabem então a gente ainda tem uma estrada enorme ainda nesse tema da visitação a outra coisa que o Tato levantou e que é muito relevante é essa história do conflito com as comunidades a gente enfrenta inclusive ainda hoje dentro do ICMBio um racismo um preconceito contra essas comunidades as comunidades não são vistas como aliadas por muitos dos gestores das unidades de conservação lamento mas é assim que funciona mesmo então a gente ainda precisa ultrapassar essa barreira do preconceito e do racismo contra essas comunidades e aí talvez a ideia do INCRA se aproximar com essa ideia de que seus assentamentos possam ser reconhecidos como unidades de conservação ou como partes de um sistema de unidade de conservação com o nome que quiser também é muito bem-vindo e realmente o Roberto Vicente tem toda razão quando ele diz que a gente precisa de uma política de ordenamento territorial mas aí claro o deputado Jordi tem toda razão também quando a gente não consegue sair dessa dualidade que funciona para muitas coisas no governo inclusive para essa ideia de conservação e desenvolvimento e por fim não vou me alongar não mas eu queria dizer só que eu espero que a gente consiga superar essa maldição que eu descrevi na minha apresentação que é a maldição de que o Brasil acredita que só consegue se desenvolver se livrar da sua natureza exuberante como se a gente precisasse de um passaporte o nosso passaporte para o futuro exige acabar com a nossa biodiversidade eu acho que enquanto a gente não superar essa ideia essa maldição o futuro das unidades de conservação das áreas protegidas nesse país vai ser sombrio e o nosso também mas pessimismo na análise otimismo na ação obrigada bem Tato estou aqui pedindo a palavra 20 segundos Tato é bem breve não só porque teve a provocação Netan eu partilho também dessa angústia mas a gente precisa entender que é um estado em disputa de recursos disputa inclusive dos recursos do estado e que também o governo é a fotografia desse congresso e que é mais desesperador esse congresso atual ele é muito mais conservador inclusive nesse aspecto para poder pensar esse Brasil o outro que a gente quer construir então isso também eu acredito que se é disputa a gente também tem que fazer a diferença também no movimento social então essa é juntar forças aí com quem dá aqui dentro mas também na sociedade para a gente disputar para que os recursos venham para o nosso lado para a nossa perspectiva agradeço o 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 eu quero agradecer diga lá obrigado na língua topem bretinho que é obrigado e fiquem com Deus e só agradecer assim que a PIB fica à disposição para as próximas audiências e para ajudar a construir essa proposta da audiência mas a gente tem a preocupação de que a coisa aconteça que não seja mais uma audiência mas que seja construída porque os maiores interessados são aqueles que vivem na terra e principalmente né aqueles que tem o amor aí as florestas então muito obrigado então falamos em futuro tivemos uma análise pessimista mas apontamos para o futuro com alegria dos otimistas porque tudo que é sólido desmancha no ar lembrando o Marx no manifesto comunista e porque a barbárie de hoje não vai ser também dissolvida no ar né para que esse futuro sustentável de verdade possa acontecer então para cumprir a formalidade a partir de amanhã as apresentações dos palestrantes desta audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas agradeço a presença dos convidados parlamentares e demais presentes assim como a participação dos internautas e declaro encerrada esta reunião de audiência boa tarde a todos e a todas bom gosta de pose né gente é uma foto histórica aí beleza boa obrigado a todos tá e bom lá um abraço muito obrigado Obrigado.